É porque quando eu tô nervoso, eu sinto que eu não sou digno de me dirigir a Deus. Ah, e tem algum momento que você é digno de se dirigir a Deus? Não sabia. Quer dizer que quando você tá calmo, então você é merecedor de falar com Deus? E eu aqui pensando que você era justificado pelo sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, eu não tenho, eu tô, o estado que eu tô, eu não tenho coragem de entrar na presença de Deus. Querido, primeiro, você não entra na presença de Deus. Deus mora em você, criatura. Que história é essa de entrar na presença de Deus? Deus tá morando em você. Você aí nervoso, Deus tá morando em você. Você aí com vontade de pecar, Deus tá morando em você. Você com a tua mente cheia de pecado e Deus aí morando em você. Então que conversa é essa? Irmãos, o sangue de Jesus é tão poderoso. Tão poderoso. O sangue do cordeiro é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso pra te justificar, querido. Ele é tão poderoso que até quando você tá na carne, até quando você tá em pecado, até quando você tá errado, até quando você tá nervoso, até quando você cai. O sangue de Jesus é tão poderoso que faz o Espírito Santo permanecer em você, mesmo quando você está em pecado. De tão poderoso que o sangue de Jesus é. Pro Espírito Santo sair de você, querido, você tem que negar a Cristo. Ah, Danilo, eu pensei que quando eu caía, o Espírito Santo saía. Querido, o dia que o Espírito Santo sair de você, ele nunca mais volta. Não tem volta. Quando alguém perde o Espírito Santo, não tem volta. O Espírito Santo não sai de você quando você cai. Porque, veja bem, se o Espírito Santo sai de você quando você caiu, quem é que vai te levantar, meu irmão? Se o Espírito Santo sai de você quando você peca, quem é que te convence desse pecado? Se o Espírito Santo saiu de você porque você tá fraco, como é que você vai... Quem é que vai te fortalecer? Amém, querido? Então, quando na cruz Jesus disse, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus assumiu o teu lugar e é por isso que ele se sentiu desamparado por Deus. Deus não estava abandonando Jesus na cruz. Deus estava abandonando você. Ali, Ele representava você. Ali era o teu pecado, o meu pecado. Então, veja, o Filho de Deus foi abandonado na cruz porque Ele se tornou o teu pecado. Para que hoje, não importa o estado no qual você se encontre, Deus jamais precisa te abandonar. Deus tem o direito de não te abandonar. Porque o teu pecado... Veja bem, Deus é justo. Deus é justo. Quando você peca contra Ele, Ele deveria se afastar de você. Mas porque Ele já se afastou de Jesus na cruz, então hoje Ele pode permanecer junto de você. Oh, meu Deus! A obra da substituição, a obra da cruz, a obra da redenção, é a coisa mais linda que existe de se contemplar. Você deveria passar mais tempo contemplando a cruz de Cristo. Por isso que Paulo falou para os Coríntios, eu, quando fui ter com vocês, procurei nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Então, eu não preciso ter medo de falar com Deus quando eu peco. Pelo contrário, eu preciso ir correndo falar com Deus. Porque se eu pequei é porque eu estava fraco, e se eu estou fraco é porque eu preciso dEle. Oh, aleluia! E deixa eu te contar uma novidade. Sabe essa fraqueza? Sabe essa fraqueza sua? Não é ela quem te desqualifica para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Sabe essa fraqueza? Foi justamente por causa dela que o Espírito Santo veio morar em você. Tuas fraquezas não te desqualificam. Tua fraqueza te qualificam. Tem que ser fraco para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma recompensa para os fortes. Ele é o socorro para os fracos. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. É por isso, irmãos. Por que eu consegui vencer a pornografia? Há anos já. Porque nos momentos em que eu estava me sentindo mais sujo, eu orava em línguas. No momento em que eu me sentia mais fraco, eu orava em línguas. Eu nunca permiti que os meus pecados me afastassem de Deus. Eu continuei me relacionando com Deus até que o meu relacionamento com Deus me afastasse dos meus pecados. Meu Deus, eu preciso repetir isso. Eu preciso mandar imprimir isso e colocar isso numa camisa. Meus pecados não me roubam do meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus a cada dia está me tirando dos meus pecados. É isso. Pequei, Danilo. O que eu faço? Vai orar. Vai jejuar. Vai ler Bíblia. Vai adorar. Mas como é que eu vou falar com Deus se eu acabei de fazer isso? Querido, como que você vai deixar de falar com Deus? É o contrário. Ah, eu não tenho coragem de orar porque eu pequei. Não, não. Justamente porque eu pequei é que eu não tenho coragem de não orar. porque este pecado, esse deslize, esse tropeço, essa queda mostrou pra mim o quanto eu preciso orar mais. Então eu não faço dos meus pecados o motivo de não orar. Pelo contrário. Meus pecados são o motivo de eu ter que orar mais. Aleluia! Então não importa o que você está sentindo ou pensando, ore em línguas. Ore em línguas, Danilo. Mas eu não oro em línguas ainda. Vamos resolver isso agora. Se você gostou deste vídeo vai querer assistir a live completa. Por isso, eu deixei o link dela aqui na descrição e no comentário fixo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer. Não esquece de se inscrever no canal.